E continuamos com as ofertas do mês de setembro aqui no Super Pão de São Cristóvão. Ivan, conta pra gente o que você tem de especial pra essa semana. É isso aí, Cristiano. Chegou o final de semana e com ele chegam as super ofertas aqui no Super Pão São Cristóvão. Itens incríveis com preços imbatíveis pra você vir pra cá nesse final de semana e fazer muita economia. Olha o de soja, coamo 900ml, pede por apenas R$ 7,28. Arroz parpo diamante 5kg por apenas R$ 14,95. Açúcar refinado Alta Alegre 1kg por apenas R$ 3,49. Bombom Nestlé 251g por apenas R$ 8,99. Detergente Pó Assim 900g caixa por apenas R$ 5,49. Cerveja Lato Itaipava 350ml por apenas R$ 1,96 a unidade. Cerveja Garrafa Bramens Col litrinho retornável 300ml por apenas R$ 1,99. Refrigerante Pet Quart 2 litros por apenas R$ 3,99. Queijo Mozzarella Lactobon 150g por apenas R$ 5,49. Ofertas aí no açougue pro seu churrasco de final de semana. Linguiça Maná de Frango por apenas R$ 9,99 o quilo. Temos também a Paleta Suína por apenas R$ 10,99 o quilo. Pernil Suína por apenas R$ 11,90 o quilo. Costela Minga Bovina Congelada por apenas R$ 22,90 o quilo. Repolho Verde a unidade por apenas R$ 1,99. Ovos Cartela Dúzia Vermelho por apenas R$ 5,49. E pra fechar aí o pão francês por apenas R$ 7,99 o quilo. Então amigo cliente, quer economizar? Venha pro Super Pão São Cristóvão. A loja tá preparada, temos oferta em todos os centores. E garantimos sempre o melhor preço, qualidade e atendimento pra você, amigo cliente. Dado o recado, portanto, não precisa falar mais nada, né? Quer economizar? Vem aqui, Super Pão de São Cristóvão.